Chris Charlisson resolveu se manifestar depois de ser acusado de demitir o técnico contra o Tottenham e a gente vai conversar sobre isso. Agora vem com a gente. Fala meus perrito, beleza? Eu sou o Richard Sanna. Eu sou Antônio Conti. Antônio Conti, eu não gosto disso. Antônio Conti, que era careca, ficou cabeludo, ficou bonito demais. Antônio Nunes. Nossa, hein? Ninguém lembra disso aí. Nossa Senhora. Nem o Pânico não deve lembrar disso aí. Nem o Antônio Nunes. Nem o Emílio Surita lembra do Antônio Nunes. Nem o Antônio Nunes lembra. Nem o... Sabe que morreu? Ó, Rafael. Olha só as camisetas da Volt aqui que recebemos aqui. Santa Cruz. Criciúma. E já, já, a Volt. Em breve, novidades. Tá lançado o Futirotas aqui. Em breve, novidades espetaculares, hein? Se você acha que camisa bonita... Você já viu camisa bonita? É que você não viu a do Futirins. Nossa, o Futirins tá bonita. E ó, fica tranquilo. Você tosse pra time azul, pra time vermelho. De boa. Tá? Você quer Inter, o Grêmio, ou... Não vamos dar spoiler, não. Pega o azul do Cruzeiro. Fica tranquilo, tá? Você tá safe. Sabe aquelas camisas que... Todo mundo pode ter. Que sua mulher se arruma inteira pra sair? E você fala, pode deixar, meu irmão? Pode deixar. Você vai botar do Futirins. E ela vai falar... Nossa Senhora, hein? Ela vai falar, nossa, tô me sentindo uma mendiga pra sair com você. Nossa Senhora. Bonita. Você vai poder fazer. Bonita, bonita. É de ir pra casamento. Nossa Senhora, dá pra ir casamento. Só botar gravatinho borboleta e ir. É, tranquilidade, tá? Tranquilidade. Bom, vamos lá. Vamos conversar com o Richardson, tá? Vai no grupo do Telegram e vai no Gold. Tem vídeo todos os dias. No grupo do Telegram vai sair o iPhone 14 Pro Max. Igual esse que a gente tá gravando o vídeo aqui, tá? Esse aqui é um celular que você tá gravando a gente. O microfone ainda não, mas... Não, o microfone. Tá tudo certo, tá bom. Enfim, vamos lá. O que aconteceu? O Conte foi demitido do Tottenham, ok? Foi demitido porque o Tottenham tava enfrentando aquele momento não muito bom e tal. E o Conte, depois de um jogo, ficou pistola e abriu seu coração diante da coletiva de imprensa. E aí ele esbugalhou. Eu quero que você resume em uma frase o que o Conte fez. Uma frase? Uma frase. Pode uma frase. Pode ter uma frase assim de 10 palavras. O homem despirocou total diante da imprensa inglesa. Cagou no pau. Isso. Ele conseguiu botar um... Ponto e vir. É. Não, mas o Conte, ele soltou o... Não, ele descascou. Esse time é uma merda. Basicamente, esse time é uma merda, não ganha nada porque é uma merda. Porque esses jogadores são todos uns molengas. Sim, é uma merda. Esse time é uma bosta. Sabe quando falam que o treinador tem que blendar, que quando perde ele tem que se pôr na frente? Não. Aí ele falou, chega. Acabou. Aguentei demais. Não aguento mais. Ó, a gente treina aí nem é taticamente nem nada. Posso dizer o que ele fez? Basicamente, mais ou menos assim. Imagina que você está na sua escola com os seus amigos. Tá bom? Você tem o seu grupo de amigos. Mas você conhece o cara do outro grupo ali. Tá com isso. Você não é amigo dele. Mas você sabe quem que é. Você respeita o espaço. É do outro grupo. Tudo bem. Tudo bem. Aí vem esse cara do outro grupo. Ele chega ali na sua rodinha, faz essa... Calma, faz assim, ó. Tudo cuzão. Tudo cuzão isso aqui. Exato. E sai. E aí você fica como? Você fica puto, Gairé. Você quer resolver essas paradas? Igual meus irmãos na juventude. Ah, sim. Cagaram na caixa de pizza e jogaram lá no Senai, que era tudo de vidro lá. Ficou um cocuzão grudado no vidro lá. Irmão dele é empresário. No Senai de Santo André. Exato. Empresário. Brasileiro. Olha o que ele fazia. Cagava na caixa de pizza e jogava no Senai de Santo André. Eu já fui bem mais tranquilo. O Márcio Morales, o nosso espetimento brasileiro. Ia pegar e ia pendurar no Senai lá de Santo André. Então agora eu quero ver um dia, que é isso que foi no vídeo passado, quero ver um dia a gente falar, pô, lembra do Márcio Morales? Como é que a gente criou o Márcio Morales? Olha aí. A gente não vai lembrar. Não vai lembrar, mas você que assiste sempre, você vai falar, pô, o Márcio Morales é um novo personagem aqui. Inclusive dá pra fazer uma camiseta do Márcio Morales. Márcio Morales e o Spider-Man de Santo André. Spider-Man André. Eu vou fazer com inteligência artificial, não preciso mais de desenhista. Pra quê? Vai ter o Chambre. Ah, tem, mas ele vai acabar também, não tem o que fazer. É verdade, desculpa, Chambre. Mas enfim, Márcio Morales e o Spider-Man de Santo André. Agora dá pra fazer vídeo também, você escreve lá. Você viu do... Do Will Smith. Do Will Smith? Sim. Deixa daqui seis meses pra ver. É verdade. Porque um ano atrás do Midi Journey fazia uns cagada lá, agora você não fazia, não é perfeito. Bom, continuando. E aí o Conte foi demitido depois de muitas coisas, mas vamos lá. Primeiro Conte. O Conte é uma personalidade difícil de lidar desde que ele era jogador. Sempre falo aqui no Futiquilins que ele não é um cara fácil no dia a dia. O Conte, como jogador, ele era capitão da Juventus, sabe? Você precisa ter um... Criar na sua cabeça a imagem. Porque nem todo mundo é equilibrado, né? Então assim, o Conte jogador era capitão da Juventus. Mas Juventus que tinha Trezeguê, Del Piero, Ibrahimovic, um cara bom. Tinha uma panga ali, ele tinha autoridade. É, mesmo reserva uma parte, o Conte era o capitão do time. Era muito respeitado. Ele entrava em campo, o cara dava a faixa de capitão pra ele. Quando a faixa de capitão passou pro Del Piero, meu irmão, o Conte ficou o bicho, véi. Então, é histórico, o Conte é esse tipo de cara. E ele é assim, desde a época de jogador, ele continua como técnico. Ele não consegue desenvolver trabalhos de longo prazo. No Chelsea foi assim. O Conte já ficou mais tempo, hein? É, mesmo assim. Mas brigou com o Diego Costa. É, ficou acho que foi dois anos e meio. Brigou com o Diego Costa, brigou não sei o quê. Depois, pra Inter também, começou tanta notícia que ele tinha brigado com o Lukaku, que eles fizeram um vídeo depois falando que não tinha nada a ver. E no Tottenham voltou a acontecer. O Conte não consegue lidar muito tempo com um grupo de jogadores, tá? Ele é um técnico daquele que faz um trabalho curto. E ele consegue resultado. Ele foi campeão com a Inter de Milão. Não é meio inútil um técnico desse? Pois é. No Brasil daria certo, né? É o Cuca brasileiro, né? Será que daria certo? O Cuquinha é esse técnico. No Brasil, um cara dele no Flamengo? Não, o Cuquinha é esse técnico. O Cuquinha é o contrário do Conte. Tá, mas ele é um técnico de trabalho curto, porque ele fica dois anos e vai embora. Então, o Cuquinha abraça, faz a família Cuca e também é de tiro curto. Vai-se embora. Vai-se embora. Mas é o Cuquinha brasileiro, ao contrário. Mas enfim. E o Conte tem esse tipo de perfil. É difícil lidar com ele. E todas as notícias que envolvem o Conte e o Tottenham são isso. Ah, ele é difícil de lidar. O elenco tá revoltado com ele. Ah, ele é ruim de grupo. Mas depois do que ele fez ali, eu acho que ele já fez, foi tipo, quando em casa, ele já fez que ia dar rumo. Vai esperar. Já cansei dessa merda. Sim. Vou dar essa coletiva de imprensa que vou jogar bosta no ventilador, porque depois vai ficar insustentável, vão me mandar embora. Eu não vou pedir pra me mandar embora. Vão me mandar embora e acabou. E eu sigo meu rumo e eles que se viram aqui, essa merda, que são 11 jogadores. Não é um time, isso aqui não é um time. Cada um joga por si, tudo egoísta. Ainda acham meus caras de egoísta. Aí depois você vê assim, manifestações, tipo, o Som. O Som falou que se sentia culpado porque ele não conseguiu render o esperado. O Som viu mal. O Tottenham viu uma falha. Exato. Aliás, o Tottenham é o Santos brasileiro, Rafael. Vou falar pra você. Coitado. É com dinheiro, por exemplo. Mas assim, não ganha nada. Ninguém não ganha nada lá. O Mourinho, antes do Tottenham, campeão. Depois do Tottenham, campeão. O Mourinho ganhou a conferência link que o Tottenham jogou com a Roma. Com a Roma, que não ganha bosta nenhuma. O Tottenham já teve muitos bons times aí nos últimos anos. O Tottenham foi vice-campeão do Leicester. Da Champions já foi campeão nesses tempos. Aliás, não foi vice-campeão do Leicester. Brigou com o Leicester o campeonato inteiro de 2015. Perdeu pro Leicester. Perdeu pro Leicester e foi ultrapassado pelo Arsenal ainda no final. O Arsenal ficou com a vista do lugar. Mas também, aquele ano lá, foi um meteoro cai na terra lá. Depois, vai pra final da Champions League pra jogar a Luquita da galera na melhor fase da vida dele. Exato. O Pão Quentinho mete o Dele Alli morto em campo. O Tottenham perde. Tudo bem, que eu acho que ia perder pro Liverpool de qualquer jeito. Mas perde pro Liverpool numa final que eu estava lá. Inclusive, tem viagem aqui. Mas enfim. Tudo bem. O Tottenham também é um cemitério de títulos. Também. Não ganha bosta nenhuma. Cemitério não, porque tem que nascer ainda. É verdade. Depois morrer. Vocês tiram a sarra do Botafogo? O Botafogo tem um título. O Tottenham não. Coitado. Será que é a Ponte Preta Brasileira? É a Ponte Preta Brasileira. O Tottenham é um latifúndio de desgraça. Nossa, é terra arrasada. É. A terra que você pisa aí... Time rico, estádio novembro, bonito pra caramba. Dinheiro, cidade, é o time de Londres. Pelo menos uma Copa da Liga inglesa, né? Nem isso, meu irmão. A última acho que foi em 97. É muito tempo. Sabe? Do garbo elegância do Tottenham. O time que já teve... Garlinux. Não pode gastar tempo sem ganhar nada. Red Knack. Tipo, não dá pra cobrar que o Tottenham vence uma Champions League. Mas quase venceu. Mas se o Leicester bateu um campeão ali, por mais que tenha sido um ano atípico, o Tottenham também tem potencial. Deveria ter. Deveria. E outra, é do Big Six, meu irmão. Não dá bosta nenhuma. Que Six? Big Six o quê? Big Six tinha que ser o Leicester, então, que ganha. Exato. O Blackburn ganhou a Premier League já, meu irmão. Poderia. O Blackburn. O Leeds ganhou o Campeonato Inglês. Já já o Newcastle chega lá e o Tottenham não. Pois é. O Leeds ganhou o Campeonato Inglês depois do Tottenham. O Leeds. O Aston Villa ganhou o Champions League já, meu irmão. O Nottingham Forst. O Nottingham Forst ganhou duas. E o Tottenham não, mas o Arsenal também não ganhou. Mas enfim. Tudo bem. O Tottenham é um cocô. Mas enfim. Aí começou a surgir os burburinhos. Que teriam feito um motim pra tirar Antônio Conte. Como se o Conte precisasse um motim contra ele, né? Mas porque se teve um motim depois do que ele falou, aí eu ainda nem passo o pano. Sim. Mas se foi antes, aí eu não sei. Aí a gente tem que analisar. Mas o Jornal Argentina, o Tickspot. Sim. Miquel. Olha lá, Arthur Castanete. Os líderes do motim teriam sido o zagueiro... Cristiano Romero. Romero. Sim. Só esse nome aí. Safado. Safado. E o brasileiro Richard. O Carisma Boy se juntou com o Argentino pra derrubar o italiano. Aí eu fico com... Mas... Vamos lá. Richarlison resolveu se manifestar. Vou ler na íntegra. Foi pras redes sociais. É. Richarlison disse o seguinte. Questionar e criticar um jogador pelo desempenho faz parte do futebol e do esporte. Bonito. E eu entendo. No entanto, inventar mentiras sobre mim, eu não aceito. Não. Sempre tive o máximo respeito pelo Conte e por todos os meus treinadores. Bonito. Ele ajudou muito na minha vinda aos Spurs. E sempre que tivemos algum problema, ainda que público, resolvemos na base da conversa e do profissionalismo, ele pode confirmar. Não fui líder de motim contra ele. Muito pelo contrário. Sinto não ter rendido o quanto ele esperava de mim e não ter feito o suficiente para que ele permanecesse. Quando ele foi embora, inclusive, mandei uma mensagem agradecendo e desejando todo sucesso, pois é isso que ele merece. Já o jornalista responsável por essa mentira absurda não fez sequer o seu dever básico de procurar a mim ou a minha assessoria para me ouvir. Péssimo profissional e péssimo caráter. Uma vergonha. Think Sport. Arthur Delcazatano. Esse argentino quer plantar sabe o quê? Discorde na seleção brasileira. Discorde na seleção brasileira. Porque o Richardson falou que procura ser rival. Depois que falou aquilo, só merda aconteceu com o Brasil. Só merda aconteceu. O Richardson fez dois gols. Aquele momento. Foi o lampejo dele. Foi o lampejo dele. Chegou bem na Copa do Mundo. Vamos lá. A Copa do Mundo do Richardson foi legal. Fez uma boa Copa. Não jogou bem contra a Curaça. Só o Neymar jogou bem aquele jogo também. Mas fez o gol. Mas enfim. Ali... A Copa dele foi o gol dele. Não, ele fez... Pô, ele foi tirando o Brasil. Fez quatro gols na Copa. Ah, tá bom. Tá bom. Mas assim, fez uma boa Copa. Para o que coube a ele, ele chutou para o gol e fez gols. Diferente do outro centroavante que a gente tinha. Que até agora duas Copas eram gols. Mas enfim. O Richardson fez os golzinhos dele. Fez uma Copa legal, tá? Não foi espetacular como a Copa do Brasil não foi. Uma Copa legal do Richardson. Beleza. Fez o gol mais bonito lá. Né? Aquele voleio maravilhoso. Inclusive a gente fez a animação dele lá. Mas perdeu o Pouca Neto lá. Perdeu. Perdeu, mas tudo bem. Não pôs, cara. Tudo bem. Mas enfim. Beleza. Só que aí voltou da Copa do Mundo. E o Richardson começou a dar uns... Umas negocinhas. Por exemplo, na briga com o Martinelli. Então assim, alguma coisa mexeu com a cabeça do Richardson. Porque logo depois da Copa, de todos os jogadores, pra mim, quem ficou mais sentido com a derrota foi o Richardson. Ficou mais doído. Deu uma pane ali, né? Deu uma pane no sistema do Richardson. Realmente, ele tinha muita esperança na Copa, né? Tem aquela momento dele com o Ronaldo, muito bonito, ele chora, né? Ele falou, pô, eu nunca imaginei estaria aqui, conversando com você. Você é meu ídolo. Você falou, é o brasileiro mais brasileiro da seleção. É. É tatuar. Exato. O Richardson, de verdade, ele é apaixonado pela seleção, cara. Por jogar na seleção, tá? Nunca foi uma figura, menina dos olhos de Pepe. Vamos dizer claro aqui. O Pepe nunca foi fã de falar, pô, eu achei ele bom. Eu sempre falei, em seleção. Tem um pé atrás. Mas, ok. Tudo bem. Isso é uma opinião. Mas aí são vários jogadores, até os que jogaram no meu time. A opinião foi tebolística. Isso aí não tem nada a ver com a pessoa. Mas, o fato é, o Richardson tem alguma coisa que aconteceu com ele mentalmente falando pós-Copa do Mundo e isso vai abalar o cara no desempenho dele no clube. Já não estava bem. Já dá um bom dia torto. É. Já não estava bem. Então, eu acho que isso ficou aflorado. Aí vem toda essa situação do Conte. Ele vai publicamente depois da eliminação pro Milo. O Conte falou que o Richardson estava meio egoísta. Que ele falava muito eu e não falava nós. É. Talvez seja a língua também, que ele não sabia falar direito. Também. E outra, os problemas, a fala do Richardson depois da eliminação pro Milo na Champions League. Falou assim, minha temporada tá uma merda e não sei o quê. O técnico prometeu mais minutos e não me deu. Então, tudo isso, embora o Conte tenha vindo, falado, olha, realmente, a gente conversou, eu não fiz essa parte e tal. Aí você pega um cara que tá mentalmente instável por causa do que aconteceu na Copa do Mundo. E o outro que é mentalmente instável na vida inteira, que é o Conte, planta uma bomba. E eu duvido que o Jair falo, pô, manda ele embora, eu vou embora. Não, não. Não tem nem peso pra isso. Não tem nem peso. Uma coisa é o Harry Kane, cara, que é o maior tigreiro da história do clube. Chegar lá e dar uma opinião ainda, que eu nem sei, eu acho. Mas se chegasse e falasse, manda esse cara embora aí, senão a gente não vai ganhar nada. É, de novo. De novo. Opinião... Ah, o Richardson, cara, pode chegar lá, ele ia ter peso zero em falar, ô, vamos... Agora, peso de opinião. Olhando pro Tottenham, você vai ver, o Lohi tem peso, o Son tem peso de opinião, o próprio Harry Kane, esses caras vão ter peso de opinião. Agora, Richardson, Cristiano Romero, que são caras que chegaram há pouco tempo, então eles não vão ter esse peso, cara, não dá. Eles podem até ter, tipo, um grupinho deles ali, ficar conversando, mas, cara, vou dizer uma coisa, isso é normal em todos os lugares, tá? Não daria nada. No lugar que você trabalha, você não manda o seu chefe embora porque você tá mal de gestão com ele. Exato. É, você pode não ter um relacionamento legal e vocês não se darem, mas tem que trabalhar. Mesma coisa num clube de futebol. O relacionamento, ele vai minar ou não, mas não é determinante, tipo, de meter o pau na mesa e um cara que chegou agora mandar o cara embora, entendeu? Não tem, não tem. O Richardson não é o Neymar no PSG, velho. Não. Ele é o Richardson no Tottenham. Não tem estofo nenhum ali. Nenhum, entendeu? É isso, cara. Mas, enfim, acredito no Richardson. Não duvidou. Ah, eu também. O Richardson tem um coração bom. Eu acho que os caras deviam estar mesmo na inhaca total, o Conte ficou pistola porque não viu que não ia conseguir mudar isso e meteu o pé. Exato. Bom, diz a sua opinião aí nos comentários, tá certo? Faz o teu comentário, compartilha e tamo junto até o próximo vídeo. Fique com Deus, beijo, queijo, até logo e tchau!